E hoje a Polícia Civil de Joinville fez uma coletiva para dar mais detalhes sobre a Operação Backbone, que investiga um suposto esquema de rachadinha, que tem como alvo o vereador Nado aqui da Câmara de Vereadores. Se estivemos lá, acompanhe. A investigação da Polícia Civil iniciou no ano passado e busca mais detalhes sobre a prática ilegal de rachadinha, supostamente feita por um vereador de Joinville. Ela começou em junho ou julho do ano de 2023. Foi recebida uma denúncia anônima. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Pedro Alves, depois de averiguar as informações preliminárias, viram que tinha um embasamento para instaurar uma investigação oficial. Foi representado, depois de alguns meses de investigação, diversas diligências foram realizadas, levantamentos, uma série de técnicas foi utilizada. E, diante disso, pleiteou-se ao Poder Judiciário. E, após parecer favorável do Ministério Público, foram os pedidos de mandato de busca e apreensão. 26 endereços foram alvos da Operação Backbone. Quase todos residenciais. Apenas um é no local onde o suspeito trabalha, a Câmara de Vereadores de Joinville, no gabinete do vereador Nado, do PSD. Esta é a lista dos bairros onde moram os 20 investigados. Um deles também tem endereço em Palhoça, na Grande Florianópolis. A rachadinha é perpetrada no seguinte modo. Um agente político ou um agente que tem uma superioridade hierárquica em uma certa instituição, ele contrata pessoas, normalmente servidores comissionados, e determinando ou solicitando que esses servidores compartilhem com esse agente político parte dos seus salários, como forma de retribuir pelo emprego que ele está dando. Algumas vezes é mediante solicitação, algumas vezes é mediante imposição. E aí na imposição está a questão de ameaça de não permanecer no cargo, ameaça de fazer, eventualmente pode acontecer ameaça de fazer algum mal à própria pessoa ou à família. A operação contou com o apoio de mais de 80 policiais, tanto de Joinville quanto também de outras regiões, do Planalto Norte e até mesmo do Vale do Itajaí. No mesmo dia que ela foi deflagrada, já se iniciou aquele período de ouvir testemunhas para dar prosseguimento à investigação. Agora a Polícia Civil vai analisar o que foi contido e localizado dentro dos celulares e também na documentação que foi apreendida no dia de ontem. A gente não tem como precisar especificamente essa informação porque isso não era feito de maneira específica, né? Acertado o valor é tanto ou é tanto o percentual. A gente conseguiu angariar elementos que indicassem que isso era feito de várias formas e de variados valores. Em entrevista exclusiva para a NDTV, o vereador do PSD nega qualquer tipo de envolvimento com a prática ilegal. Quem não deve, não teme. Eu tenho oito assessores e tenho uma conduta ilibada. Essa denúncia é infundada e até já quero falar com você, quero pedir para você, do mesmo jeito que você veio falar comigo hoje aqui, para me dar o depoimento, depois que for tudo apurado, eu também quero ter esse mesmo tempo de resposta. Quando for apurado, realmente, a minha inocência. Bom, e como novos desdobramentos devem acontecer, estamos acompanhando.